Esse aqui é o meu mais novo amigo cariocão E finalmente o servidor da Criative Squad foi atualizado pra 1.21 Isso significa que o cariocão já é uma raça diferente do cachorro que você já conhece E é exatamente por isso que o cariocão me deu a ideia de pegar mil cachorros É muita coisa, mas é a minha ideia Se a gente der uma olhadinha aqui no Minecraft Wiki falando sobre os lobos A gente consegue entrar nessa parte aqui de variantes A gente tem todas essas Eles tem o nevado, listrado, manchado, alaranjado, castanho, preto, cinzento, florestas e o pálido que é o cachorro normal Então por isso hoje além de eu querer conseguir mil cachorros É mais ou menos 250 de cada marca Eu fiz o cálculo antes hein, hoje eu fui bom na matemática A minha segunda missão também é encontrar um amor verdadeiro pro cariocão Relaxa amigo, hoje o seu coração terá uma dona Se a pergunta for onde eu vou deixar tantos animais assim Esse aqui não vale mesmo Eu quero ver a reação da rapaziada quando tiver tanto cachorro aqui Bora cariocão, começar a nossa missão, vamos pra uma jungle Na verdade não é muito bem uma jungle É uma margem da jungle Não sei que lugar é esse Mas as coordenadas estão aqui Eu vou ter que voar bastante A gente tem que chegar em menos 9 mil Tá, vai ser chato vocês estarem vendo isso Então... Tá, na verdade não era tão longe não Era aqui do lado do meu portal gigante Isso aqui é uma margem da jungle Ó, o que a gente tem aqui? Ah, a gente já tem um lobo normal Tá bom, vamos pegar ele também Cachorro... Cadê você? Mano, a gente precisa de um cachorro alaranjado né É o Rusty Dog É esse aí que vocês estão vendo no cantinho Nossa mano, encontrei um panda mas não encontrei o cachorro Essa tabelinha que vocês estão vendo aí do lado São as 9 espécies de cachorro que eu vou pegar nesse vídeo E é exatamente por isso que cada cachorro vai ficar apagado Ele só vai voltar a se colorir quando eu conseguir o número exato de cachorro que eu preciso E aí você deve estar se perguntando quantos cachorros eu preciso pegar de cada espécie Se eu quero pegar mil cachorros e são 9 espécies Eu preciso de 111 de cada um Tá vai, eu preciso de 111 de 8 e 1 a mais de outra espécie O problema é que essa procura não tá sendo fácil mano O cariocão, o irmãozinho dele e eu ainda não achamos um cachorro nessa jungle Então pera, a gente precisa procurar mano A gente precisa encontrar um cachorro Eu achei que era um cachorro preto e branco E essa minha procura já tá acabando Então eu duvido você se inscrever no canal antes dela acabar Por favor, falta muito pouco pros meus 3 milhões de inscritos Aqui, achei! Ah moleque, cachorro! Uhul! Temos 3 cachorros até agora De mil Oh No início desse vídeo eu falei que eu botaria os cachorros no vale O problema é que quando eu tava voltando pra casa Eu percebi que... Eu tinha me apegado muito a esses 3 primeiros cachorros E tem mais 997 pra virem por aí Então eu percebi que deixar eles no meio do vale Não seria justo nem com eles E nem com os próximos cachorros que tão pra vir Então, pra demonstrar o meu amor Eu construí um tempo sensacional onde todos esses mil cachorros vão poder ficar Agora sim, seja muito bem-vindo ao vale dos cachorros Eu fiz esse vale aqui porque aqueles 3 caras merecem E eu percebi que eles vão me proteger em todas as situações, mano Mas além de uma arezinha completamente protegida pra eles ficarem A gente consegue ver aqui embaixo que tem uma área de casamento Sim! Hoje o cariocão vai encontrar o amor da sua vida e vai casar Além de pegar os cachorros, vai ser uma das missões importantes nesse vídeo aqui E esse aqui é o casamentura É o villager que vai casar o cariocão Cariocão, sai aí dos banquinhos de plateia, mano Você é o cara que vai casar, não que vai assistir o casamento, mano E ó, a rapaziada já tá aqui tomando os seus lugares A gente também vai ter plateia daqui de cima E o cariocão já tá preparado Só falta o amor da vida dele E enquanto a gente não tem o amor da vida dele Vamos procurar mais cachorros Até agora a gente tem a espécie do pálido e do alaranjado Opa, 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 opa Eu vi um latido aqui E é isso que eu tô procurando, o cachorro preto Ah, moleque GG, mano Nossa, tem um monte aqui, vamos levar todos esses pra casa Vem, vem, vem aqui Ok, a gente precisa de 250 desses Até agora a gente já tem 4 Vamo que vamo Temos 4 cachorrinhos pretos aqui E a parada é a seguinte Ah, eu acabei de perceber que eles conseguem fugir, mano E se eu deixar eles pra andar Eles vão poder pular aqui Eu não quero isso Ahm, tá Calma aí, eu tive uma solução Beleza, não fica mais tão bonito quanto antes Mas eu sinceramente não quero que meus cachorros Fujam do vale dos cachorros Olha, é muito bonitinho aqui, né, velho Então tá bom, vamos lá Vamos começar a reproduzir os cachorros pretos Ó, isso aqui já vai ser uma coisa boa, hein Vamo lá, beleza A gente já tem mais 4 cachorros Agora, não, mais 2 Ok, ok, isso é muito bom Fica na moral aí Uou, tá ali pra onde, parceiro? Senta, senta tu também Senta, senta Tá na moral aí, hein Isso aqui com certeza já é um adianto Já são 6 cachorros pretos Mas a gente ainda precisa das outras espécies E é por isso que eu vou voar Vamo que vamo A sorte é que a gente não precisa ir pra muito longe Aqui já tem mais um bioma Onde a gente consegue encontrar um outro cachorro Isso aqui não é um cachorro Se eu botar ele lá no vale dos cachorros Será que dá pra enganar essa cabra aqui? Passa por um cachorro? Não Vocês podem ver que esse aqui é o bioma de Gru E é exatamente aqui que a gente vai encontrar o cachorro nevado É um bioma muito pequenininho Então, tipo, ó Provavelmente se a gente vier pra cá Já deve mudar o bioma Vamo ver É, tá vendo? Ó, ó, ó Calma Ó, vocês viram que mudou alguma coisa ali? Tô ficando maluco Ó Aqui Isso aqui já Gente Mano, é um bloco São dois blocos Tem um bioma de dois blocos aqui, mano Que loucura Mas como é muito pequenininho Eu acho que é difícil a gente acabar encontrando um cachorro que spawne naturalmente aqui E aí a minha estratégia já vai servir também como um teste Ó, o cariocão vai ficar aqui Ele continua à espera do amor da sua vida E vou pegar aqui, ó Um lobo pálido E o alaranjado Pode ser, vai Agora vamo pro biomazinho de Groove Que é onde a gente vai conseguir o cachorro nevado E aí aqui Ô, rapaziada Ô, ô E aí a gente dá algum jeito, ó De reproduzir eles dentro do bioma Isso a gente tem que reproduzir aqui Que aqui ainda é bioma E não tá Não vem um cachorro nevado Na verdade vem um cachorro de outra espécie De alguma das duas ali, né Ou seria mais fácil se viesse o cachorro do bioma Não funcionou Mas pelo menos agora a gente tem três cachorros alaranjados Já tá começando a aumentar aqui a nossa conta pra gente chegar nos mil, hein Imagina que preto com preto Mesmo sendo num bioma diferente Vai vir um cachorro preto É, exatamente Vem um pretinho mesmo Tá bom Pelas minhas contas Até agora a gente tem 11 cachorros aqui Vamos procurar as outras espécies pra gente trazer pra cá E reproduzir todo mundo Ó, aqui tem um bioma de Badlands Que é esse bioma aqui de argila, né E teoricamente É pra nascer cachorro listrado aqui A espécie do cachorro listrado O problema é esse, mano É um bioma muito pequenininho E não é tão fácil dos cachorros nascerem assim É que eles estão escondidos por algum lugar Pera, onde é que pode estar esses cachorros, mano Rapaziada, vocês viram uns cachorros listrados por aí? Eu tô beijando deles pro experimento aqui num vídeo Não tô lembrado não Não, né, tá bom Vocês estão querendo me bater, né Morre Perto de uma mob trap aqui A gente tem a savana platô Eu acho que é assim que se fala Aqui na savana platô A gente vai encontrar o cachorro manchado Se a gente encontrar a droga do cachorro, né, mano Mano, já tá anoitecendo A sorte que o listrado ele é bem visível O problema é que aqui foi o que eu falei, mano Essa savana platô é muito pequenininha ali Já mudou pra savana platô Então a gente tem que ver se eles nasceram Quando eu tava chegando Ou de alguma forma Ó, ali, ó Ali, ó, ali, ó Ali, ó, sabia, mano Ou se de alguma forma eles tinham fugido Era essa aí a minha frase que eu ia completar Porque esse bioma de savana platô é muito pequenininho Aqui já vira uma tripstone cave Aqui é uma savana platô E já muda tudo Nossa, eu só tenho quatro ossos Agora que eu vi, mano Tá bom Um Dois Aceita de uma vez, por favor Três Beleza Ainda tem mais um, dois, três cachorros não domados Ah, eu vou ter que pegar mais osso aqui de forma natural Por aqui vai ter aquele carinha ali que vai dropar o osso Pra gente conseguir pegar mais cachorro Vem Ah, não dropou osso Mano, o cara burro, velho Ele conseguiu se salvar e mato Que morreu Mas nada de osso também Vá, cachorros, me defendam Yeah Ah, moleque Vem o osso, GG Que aí vamos torcer pra um desses cachorros aceitar um ossinho só e... Não Cinco ossinhos Acho que isso aqui vai ser suficiente Tô batendo fome Mano, não é possível Esse cachorro tá comendo pra caramba Faltam dois ainda Não, 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 não Gente, agora não é possível, mano Vou dar um lar, uma casa pra você Tá Esse último aqui tem que aceitar um osso só Senão ele vai ficar, mano Ah, que coisa bonita Vambora então, hein Última leva de osso Tomara que seja suficiente pra encontrar pelo menos todas as raças Agora aqui bem pertinho Eu quero encontrar um cachorro castanho Tá, pera, eu acho que... O ambiente dos cachorros castanhos na verdade vai ser por aqui Opa Nossa, eu achei que eu tinha visto coisa aqui, mano O nome desse bioma é Old Grove Pine Tiger Aqui a gente só vai conseguir encontrar os cachorros pretos Mas logo aqui na frente a gente já tem o Old Grove Spruce Tiger Aí sim aqui pode ter cachorro marrom Dá pra nascer de dois a quatro deles Aqui já não é mais o bioma que a gente precisa Mas eu acho que aqui pra cima ainda é, mano É, tá, ok Então dá pra gente procurar por aqui Dá pra gente procurar por aqui, hein Um cachorro marrom Dois na verdade, né Entre dois e quatro Pera, pera aí, gente Tudo isso aqui é Old Grove Spruce Tiger Ô, que delícia Foi sempre possível não encontrar esse cachorro Maravilha Nossa, mano Eu sou muito azarado E ó, enquanto eu tô procurando os cachorros aqui atrás Um aviso legal pra vocês O FeuFeu e toda a Creative Squad vão estar na BGS Na data do dia 9 a 13 de outubro de 2024 A gente vai estar lá todos os dias É aqui em São Paulo Então se você quiser pode pesquisar um pouquinho mais BGS A gente vai estar lá completamente disponível pra tirar foto Conversar com vocês Assinar Ganhar presente É isso, demorou? Quero encontrar vocês lá Opa Cachorro Cachorro Ah, moleque Cachorro castanho, mano Que bonitinho Ó, tem mais gente Normalmente esses cachorros não spawnam sozinhos Eles spawnam em bandos Que bonitinho Tem mais um aqui, ó Beleza Para de fugir, cara Vem aqui, mano É isso Preciso da sua ajuda Mano, tem um pílager completamente largado ali Tem um bando de pílager Ô, mano, se os pílager fossem cachorros eu levava Eu levava pra casa Eu juro pro Deus que eu levava E pra resumir Eu também consegui pegar o nevado O cinzento E quase peguei o da floresta Porque o meu osso acabou Ô, Tony, meu Oi Falta uma espécie de cachorro Pra eu domar E continuar o meu desafio Só que eu não tenho osso suficiente Eu prendi o cachorro num buraco Você pode me dar osso? Será que o cachorro é atraído pro bambu? É um bom teste Testa lá e me fala depois Você vai na BGS, Tony? Mano, vai ali e pergunta pro Pedro Que só se ele vai Vai ali, ó Ô, Pedro Peraí Gente, o Tony não tava com essa abóbora na minha cabeça agora? Ih, agora eis a resposta da pergunta O cachorro é atraído por bambu? Não, não é Por que que por algum segundo eu acreditei nisso, mano? Meu Deus, o jogo Minecraft é a maior via Não vai ter jeito Eu vou ter que pegar esse último osso A moda antiga mesmo Ih, ui Você não dropou o osso, por favor Cara, ele me dropou um arco Mas não me dropou o osso Ih, dropou sim dois ossos Sai daqui, cara Você não dropa nada Agora Ah, não é possível, mano Cara, esse cachorro tá difícil, hein, velho Esse cachorro aqui tá difícil Tá complicando minha vida, hein, parceiro Nossa Nossa, eu vou morrer Agora não é possível, mano Sete ossos Cara, e mesmo assim ele comeu quatro Mas agora sim nós temos todas as raças de cachorro Fica sentadinha aí Esse aqui é diferente daquele, mano? Pera Ah, o pelo daquele ali é mais laranja O grande problema do jogo é que cada cachorro tem um par Ou mais que isso até Meu Deus, essa fresca ficou meio macabra Tá logo no ombro que eu masquei na vida real também Menos o cachorro nevado e o das florestas Então a gente vai ter que fazer uma reprodução com eles aqui, ó Se liga só Até havia um de cada espécie Tá, veio um da neve Beleza? A gente já tem mais um par Agora é contigo, parceiro Recupera as tuas forças aí Que a gente precisa tentar pegar um par pra você Com todos os casais formados e feitos Agora é basicamente a hora que a gente precisa ir reproduzir todo mundo E encontrar o amor da vida do cariocão Será que o amor da vida do cariocão já tá aqui pelo meio, gente? Vamos ver, vamos ver, mano Se for até o cariocão é o amor da vida Esse aqui não tá querendo muito se mexer Ele é preguiçoso Vai Eu acredito que você é o amor do cariocão Vocês são até iguais Isso, isso, tá indo, tá indo Hum, não, tá bom, calma Talvez a gente tenha que levar alguém lá perto Vem aqui comigo, cachorrão Vai É sua oportunidade Tá bom Realmente acho que ninguém tá gostando muito do cariocão Vamos ver se o cariocão tem vontade de ir até alguém Beleza? Beleza, 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 beleza Ah, ó Ele gostou, hein O cariocão gostou aqui, hein Tá rolando um clínio É, ele tomou um pé na bunda, gente Realmente o amor da vida do cariocão ainda não tá por aqui Antes de sair reproduzindo cada espécie individualmente Eu quero ter uma noção de quantos cachorros vão acabar ficando aqui E até agora a gente tem no total Somando todos os cachorrinhos que a gente conseguiu 39 Eu quero chegar pelo menos em 111 Não necessariamente de uma espécie só Mas 111 no total Pra gente ver como é que vai ser mil cachorros aqui dentro E pra chegar nos 11 cachorros Eu preciso de 2 packs e 25 A gente precisa reproduzir mais alguns 70 cachorros aí, mais ou menos E esses 3 packs aqui é tudo que eu tenho de carne, mano É todo o meu estoque Bom, vamos começar a reproduzir então Então enquanto eu reproduzo o cachorro infinitamente Vamos ver os cachorros que vocês me mandaram Eu postei esses stories aqui no Instagram Pra... Eu queria ver os cachorrinhos de vocês Eu fiquei bem curioso Cê é louco? Mano, olha o cachorro do Eduardo Que inclusive é o Rocha que tá assistindo esse vídeo Tamo junto Tem uma fotinha do Feu Feu e o cachorrinho da Mari Muito fofinho, gente Muito bonitinho Direto eu faço esses joguinhos com vocês lá no Instagram Então me segue se você quiser aparecer aqui no vídeo Ai, meu Deus, gente Que se esprigitando Que bonitinho, mano Esse cachorro aqui é muito fofo Eu acho que isso não é um cachorro Mano, olha o tamanho desse golden, velho Caraca, o bicho parece um leão É meu sonho ter um golden Eu vou ter um golden Chamado golden Ou Simba Acho que Simba, né? Eu tô emprisonado com a bofura desse cachorro Ele tá tipo assim Geladinho Olhando pra você, tipo E aí? Vai ficar tirando foto mesmo? Gente, olha que coisa mais fofa, mano Minhas primas têm um cachorrinho assim Imagina, é muito engraçado que ele tem os olhão assim esbugalhado Ele fica assim Ah, tá Esse aqui eu acho que é o cachorro mais desconfiado do mundo Ele literalmente tá tipo Ah, não, moleque Esse cachorro aqui tá muito style Eu vou ter que entrar no style junto com ele Toma então Que você beija aí Ah, moleque Olha aí, olha aí, mano É tipo uma variação do cariocão, velho Que bonitinho Tá, então vamos voltar lá pra essa missão de reproduzir os cachorros A gente tem que encontrar um amor pro cariocão ainda E reproduzir mais uns 900 cachorros também Antes disso, eu quero ver se a gente consegue encontrar agora Pelo menos um amor pro cariocão, né, mano? Vamos, cariocão Você vai casar hoje Você vai construir uma família linda Confia em mim Inclusive, rapaziada Eu quero ver muitas fanarts mesmo do cariocão, hein, rapaziada Vocês são bons de desenho Eu quero ver todo mundo desenhando aí Vamos ver então Se o interesse amoroso do cariocão tá por aqui Vai, 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 vai Hum, não, não, não Tá indo pra longe, cara Vamos ver se o cachorro em castanha vai gostar do cariocão Vamos ver, vamos ver Opa 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 Não, ali, cara Vai lá Se case É agora, é agora, hein Tô sentindo, gente É, não, tá Não vai dar em nada isso aqui Vamos reproduzir esses cachorros, então Que ainda falta mais ou menos 100 de cada um, né Mas eu não tenho mais carne nenhuma no inventário Então Eu sei muito bem, a gente tem uma farm A gente vai ter que ir lá pegar carne Pra reproduzir mil cachorros aqui, né Pra essa direção do Nether Tem uma farmzinha de comida E o Muquinha tá aqui O Muquinha tá on? Não O Muquinha tá off com poção É, não pega as carnes Preciso delas pra um vídeo Muca, eu também preciso delas pra um vídeo Infelizmente Pra você, né Seu amigo é carioca Então Não vai ter como não pegar as carnes Aproveitar que o Muquinha não tá nem online Ele não vai nem sentir Pegando essas carninhas aqui, mano Vocês também É, vocês também não contem pra ele que fui eu, né Eu aprendi a produzir os 14 Encontrar o amor da vida do cariocão Mas assim, então Vamos pra casa Cheio de coisa no inventário, hein, moleque Se não der pra reproduzir esses mil cachorros Eu sou maluco Vamos que vamos, então Que é hora da gente começar a reproduzir essa cachorrada Mano, eu quero muito encontrar o amor da vida do carioquinha E ver como é que esse lugar vai ter E pegou minhas carnes Ah Agora que eu não descobri que fui eu Ele vai me bater na VGS Mas eu também tô ansioso pra ver como é que vai ficar esse lugar aqui Com mil cachorros Então Vambora E é lógico que eu vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal Por favor Até porque não foi fácil de gravar esse vídeo Eu já tô em outro dia E vamos combinar que reproduzir mil cachorros não é pra ninguém Olha como ficou Cara, tá muito barulho de cachorro aqui, mano Mas olha que bonito Finalmente Mil cachorros É legal porque do branco ali, né Do pálido A gente tem muito mais E eu consegui deixar eles bem organizadinhos assim Quer dizer, bem organizadinhos não, né Ainda tem uns impostores ali pelo meio dos outros Tá vendo? Tem um cachorro castanho no meio do listrado Mas tá valendo Então finalmente a gente pode inaugurar o vale dos cachorros E agora uma coisa muito linda que tá acontecendo aqui Tá rolando um climinho ali entre o cariocão e um cachorrinho, mano Olha que lindo Acho que finalmente a gente pode dar início a esse casamento Então eu os declaro É, namorados Namoradas Não sei Ai, que bonitinho Eles tiveram um filho Cadê o filho, gente? Não sei Mas cariocão, tamo junto, mano Eu espero que você tenha gostado Não esquece de se inscrever aqui no canal E aqui na tela tá aparecendo um vídeo muito, muito maneiro Onde eu trolei alguns amigos da Creative Squad Que se você assistir você não vai se arrepender Tchau